E o Sindicato dos Transportes, Comunicações e Administração Pública denunciou o que chama de uma excessiva demora na implementação da lista nominal de transição dos funcionários do Instituto Nacional de Materiologia e Geofísica. Para este sindicato, a demora de 20 meses constitui um total descaso e desrespeito para com os trabalhadores que ameaçam partir para outras formas de luta. Segundo Maria Brito, as portarias que aprovam a estrutura orgânica do INMG e o PCCS foram publicadas a 11 de janeiro de 2021, dando o prazo de 10 dias para a lista nominal ser afixada para consulta, 15 dias para reclamações para depois ser publicada. 20 meses passados, a presidente do Sintcap diz não compreender o porquê do arrastar deste processo por tanto tempo e qualifica a demora como descaso e desrespeito total para com os trabalhadores do INMG. Convém realçar que, em meio a essa incerteza, alguns funcionários que já atingiram o limite de idade de reforma, não requereram ainda a pensão porque estão à espera de verem resolvida a situação. Esperançosos que poderão conseguir uma pensão digna e há outros funcionários que estão em fase, também aproximando-se desta fase da reforma. Não seria justo, portanto, depois de terem dado toda uma vida ao serviço do país, terem que no final verem o seu processo de reforma condicionado a o que quer que seja. Maria Brito diz que o Sintcap já fez de tudo para ultrapassar o bloqueio em torno deste processo, recorrendo ao ministro da Agricultura e Ambiente, à ministra da Administração e Modernização e até ao próprio vice-primeiro-ministro, sem sucesso. A dirigente sindical diz que as instituições remeteram-se a um silêncio total que vem causando nos funcionários grande desgaste emocional e psicológico. Além de implicações psicológicas e emocionais, o arrastar deste processo tem impactos profundos na vida financeira dos funcionários e suas respectivas famílias, pois é sabido que, além de não terem evolução na carreira desde 2009, os funcionários do INMG também estão sem atualização salarial há mais de 15 anos. O que, portanto, tem feito com que venha perdendo o seu poder de compra ao longo destes anos. A presidente do Sintcap diz que para agravar ainda mais o estado de espírito dos funcionários, o Instituto está sem presidente desde finais de abril. Os trabalhadores do INMG presentes na conferência de imprensa não descartam a possibilidade de avanço para outras formas de luta, nomeadamente a greve, para reivindicar os seus direitos.